A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Trazendo bandas de lá e tudo mais E através do Hello Wheels conseguimos esse contato com o governo da Suécia Para começar essa nova parceria Então a ideia é que a invasão sueca aconteça várias vezes durante o ano Também durante o nosso festival E que traga bandas novas da Suécia Porque obviamente funciona, né? Maravilhoso, cara. Muito bom mesmo O violonzinho só Mandou muito Parecia uma banda inteira atrás do cara Mas era só ele Maravilhoso, cara. Pô, foi muito legal pra caramba É o terceiro show deles que eu vejo Vejo a vida outra vez quando eles vieram A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você tem um álbum chamado Quando eu disse que eu queria ser um cachorro Eu tenho que perguntar, você escreveu isso para uma garota? Sim, sim. Você conseguiu? Mas não era o que você achou Mas era um amigo de mim Que era meio que triste E eu queria ser sua companhia Que ela pudesse ir para camadas E, você sabe, Que era um amigo Mas, claro, Iggy Pop Deveu essa linha Um tempo atrás E eu odeio Iggy Pop E você jogou para um público E um público E um público E você jogou para um público Eu não sei se que isso aconteceu Mas, uh... Aspirin é... Uh... Eu acho que... Eu queria que isso continue Para ser como uma coisa, você sabe? Eu não sei de outros artistes Que as pessoas throw aspirin Mas eu gosto de quando as pessoas As pessoas throw as coisas Me, é legal As longas as não é tão difícil E tão caro